Pessoal, a dica aqui é a seguinte, esse ambiente aqui, a gente está sentando o piso aqui nessa rampa, aquela garagem já foi sentada, e essa área onde os pedreiros estão aqui, tem um diferencial. Vocês podem perceber aí na câmera, que lá naquele canto é um bico. Dá pra ver aí? Então, esse canto aqui é menor, aquele canto é maior, então ele forma um bico lá. A pergunta é a seguinte, como que a gente mede essa área aqui, se tem um bico naquele canto lá? É isso que eu vou explicar pra vocês agora. Eu fiz uma marcação aqui no chão, pra vocês entenderem melhor. Tá vendo que tem um bico aqui, tá vendo o bico ali? Olha lá, tá marcado no chão. Como que a gente faz pra descobrir esse espaço aqui, a metragem quadrada dele? A primeira coisa, pessoal, é a seguinte. Galerinha, por favor, dá uma licença aí pra nós? Ah, claro. Esse canto aqui, que é o canto menor, você mede esse canto até chegar nesse canto aqui. Ele vai dar 3 metros, certo? Eu fiz o desenho aqui pra vocês verem. Dá 3 metros aqui. Então a gente vai transformar esse canto aqui, pessoal, num retângulo. Você pega os 3 metros lá, marca aqui no chão, você transforma esse espaço aqui num retângulo só. Então esse retângulo aqui, olha, ele tem 3 metros por 4. É igual a 12 metros, tá ok? Esse retângulo. Agora vamos para o bico. Bico é o seguinte, você pega essa metragem de fora a fora aqui, vezes a marcação da linha lá no canto da parede. Então, pessoal, o comprimento total dessa parede aqui é 4. Aquele bico lá, ele dá 1,30. Então você tem 4 por 1,30, dá o total de 5,20. Só que esse 5,20 não é o triângulo. O total dos 5,20 é isso aqui, galera. Esse 5,20 é um outro retângulo. Entendeu? É esse por esse. É um outro retângulo. Então, você transformando esse retângulo, se o bico é metade desse retângulo, então você divide 5,20 por 2, que é igual a 2,60. Soma esses 2,60 à área de 12 metros que você já tinha. Dá 14,60, ok? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azurista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui! Obrigado.